Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um pãozinho doce que leva um creme de confeiteiro em cima e uma farofinha, o famoso chineque, lá da região de Santa Catarina. Então ele é um pãozinho muito gostoso, eu vou passar primeiro aqui a fermentação para a fermentação dele e nós vamos precisar de 250 ml de leite morno. Algumas pessoas me perguntaram o que seria o morno. Então gente, quando você bota o dedo, está morninho e eu botei 40 segundos no micro-ondas. A gente vai adicionar uma colher de sopa de açúcar, aqui, a gente dá uma mexida e duas colheres de sopa de fermento biológico seco, o de pão, tá bom? Então a gente joga aqui, só dá uma leve misturada e leva para um lugar quente. Como aqui a minha casa não tem um lugar quente além do forno, eu vou manter ele dentro do forno por 15 minutos. Quero mostrar para vocês como ficou o fermento, assim, tá? E com o fermento ali dentro, nós vamos dar uma leve misturada. Nós vamos adicionar um ovo inteiro e duas gemas. Aqui nós temos 50 gramas de açúcar refinado. E meia xícara de óleo vegetal. Agora nós vamos aumentar um pouquinho a velocidade. Deixa a massa sovar por 10 minutos. Gente, é esse o ponto da massa. Tá? Agora eu vou tirar dali e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Nós vamos baixar aqui primeiro, né, Juliana? Boa inteligência! E nós vamos pegar a massa. Ó, vocês conseguem ver? Tá conseguindo ver? Só fazer a bolinha. Nós vamos pincelar ela com óleo. Eu botei um pouquinho de óleo aqui e vou pincelar ela. Para ela não ressecar. Fazendo isso, nós vamos tampar com um paninho e levar ao forno desligado para ela crescer. Então, gente, depois de passar o óleo, tá feio com o pano. E aquele segredinho que eu ensinei no vídeo anterior. Então, gente, aqui... A gente, a gente, a gente. Quando o nosso pão doce está lá fermentando no forno, nós vamos aproveitar esse tempo para fazer o creme de confeiteiro. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos precisar de três gemas peneiradas. Nós precisamos temperar. Temperar não. Peneirar. Fala, mãe, que coisa séria, Ana. Agora, nós vamos só fazer esse movimento. Não esfergar. Não, não pode sugerir. Então, feito isso, nós vamos precisar de uma panela. Na receita vai 300 ml de leite integral. Eu separei em duas partes. 150 e 150. Nós vamos botar 150 ml de leite. Uma colher... Meia colher de essência de baunilha. E vamos levar isso daqui para ferver. Depois que o leite ferver, nós já vamos ter feito essa misturinha. Aqui é os outros 150 ml de leite. Nós vamos acrescentar a gema. Vamos dar uma mexidinha. Mexeu aqui. Um pouco aquela cor de gemada. E aqui nós temos 50 gramas de farinha de trigo. O que a gente vai fazer. Peguei o meu fuê, que eu tinha esquecido. Nós vamos pegar essa farinha. Nós vamos adicionar aqui. E nós vamos mexer. Toda ela. Ó, aquela misturinha que eu fiz com a farinha. Está aqui. Farinha. As três gemas penteiradas. E o leite. Eu vou adicionar 150 gramas de açúcar. Continuamos mexendo. Ó, levantou. Baixamos o fogo. E... Que cheirinho bem bom. Agora você deixa engrossar. Essa massa continua desenvolvendo no forno. Já fizemos o nosso creme de confeiteiro. E lá nós vamos fazer a famosa farofinha. Na receita não vai canela. Mas como eu amo canela, eu vou colocar. Isso é o opcional de vocês. Vamos lá. 100 gramas de açúcar refinado. Farinha 250 gramas. Agora nós vamos precisar de manteiga. Nós vamos precisar de 80 gramas de manteiga. Gelada. Ok? 80 gramas. Vamos lá. Está bem gelada, gente. O que nós vamos fazer? Botar a mão na massa. Eu gosto de já ficar a manteiga. A manteiga tem que ser sem sal, tá, gente? Ficamos a manteiga. Nós vamos fazer isso. Adicionou todos os ingredientes aqui. E agora nós vamos colocar nossos dedos e fazer a farofinha. A gente pega a manteiga e vai fazendo assim. A Manteiga tem que ser bem gelada, gente. A Manteiga tem que ser bem gelada. Aqui está nossa massa, uau, polvilha, e vamos, olha, 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 olha de pizza. Nós vamos precisar da clara e nós vamos pincelar, como se estivéssemos pintando algo com todo carinho. Agora aqui eu deixei separado duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de canela. Nós vamos jogar aqui em cima, ó. Agora nós vamos encolar ela. Nós vamos pegar dobrar, 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 assim. Tem que ficar bem rente, tá? Vou dar um jeitinho. Agora aqui você amassa. Agora nós vamos pegar uma faca de pão e vamos tirar suavemente as bordas. E aí a gente vai meio que medir o tamanho, fazendo assim. Agora a gente colocou todos os rolls ali e vamos tampar com papel filme e levar ao forno para descansar por mais uma hora. Nós vamos para a última parte do nosso processo de fazer a nossa snack. Cresceu bastante. E estou pré-aquecendo o forno a 180 graus. Lembra do creme de confeiteiro? Eu botei no saquinho de confeitar. Então nós vamos cortar. E nós vamos jogar aqui em cima o cremezinho. E nós vamos pegar aquela farofa. Pegar com a outra mão. E nós vamos jogar a farofa aqui em cima. Vamos lá. Vai ter um sonho aquecer. E aí E aí E aí E aí E aí